Obrigada pela oportunidade de trazer ao conhecimento aqui da população o que a gente poderia considerar como sendo esses crimes contra a honra praticado pela internet. Muitas vezes as pessoas emitem opinião, elas querem ali se manifestar de alguma forma, principalmente nas redes sociais, que hoje acaba tendo essa amplitude tão grande, já alcança tantas pessoas, mas elas ultrapassam esse limite do que seria a emissão de uma opinião, eu colocar a minha posição sobre algum assunto e onde eu estaria a partir de então cometendo algum tipo de crime ou abuso, ofendendo a honra, a imagem de outra pessoa. Então, assim, é uma linha muito frágil, muito teno entre o que seria emitir uma opinião e o que se é cometer um crime. Mas o ser humano, em regra, ele sabe sim quando ele acaba abusando da emissão dessa opinião. Aqueles discursos de ódio, imputar a outra pessoa o cometimento de um crime sem ter provas de que aquela pessoa cometeu algum crime. A pessoa não tem condenação nenhuma, ela não responde a esse crime judicialmente e tem alguém dizendo que ela é criminosa, que roubou tanto, enfim. Fazer, emitir opinião, por exemplo, quanto a características físicas de alguém... Sim, a tal piadinha, né, doutora? De forma vexatória. É, aquela piadinha que, assim, há um tempo atrás nós falamos muito sobre bullying, né? Só que aí envolve mais adolescentes e tal. Mas o que é, fica ressaltando algum tipo de característica física da pessoa de forma vexatória. E aí, acabando querendo o quê? Diminuir, enfraquecer aquela pessoa com alguma característica física ou alguma forma daquela pessoa falar. Isso tudo pode ser, sim, caracterizado como crime contra a honra na internet. Doutora, e assim, é muito simples, né, a gente saber se isso que está... Por exemplo, se eu vou fazer uma postagem, né, vamos supor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um perfil aberto e aí tem muitos seguidores, você sabe que a partir do momento que você tem muitos seguidores, que você tem um perfil aberto, né, que qualquer pessoa vai acessar, você sabe que isso, hoje em dia, falando de internet, toma uma proporção gigantesca. Então, você sabe que, da mesma forma que se você elogiar, isso vai fazer bem, se você criticar, isso vai fazer mal. E pra gente saber se está certo ou se está errado, basta se colocar no lugar do próximo, né, doutora? É aquela questão do respeito. Se fizessem esse comentário a meu respeito, a respeito de alguém que eu amo, eu ia gostar? Não. Então, de fato, é uma ofensa, né? Sim, nós temos que separar também, porque dentro do direito, nós temos a questão criminal e temos a cível. Muitas vezes, algum comentário, ele pode até não caracterizar um crime, porque tem gente que é maliciosa, ela sabe que se falar de alguma forma vai caracterizar um crime. Então, ela vai ofender, ela vai diminuir o outro, mas ela não vai cometer o crime. Mas isso não impede que aquela vítima ingresse com uma ação cível por danos morais, por exemplo. E a gente sabe que, muitas vezes, a depender do autor, o peso no bolso, né, tem que pagar algum tipo de indenização, é muito pior do que, às vezes, até ter que responder um TCO, por exemplo. Tem gente que coleciona TCOs. Proprietários de sites, de blogs, de canais de notícia digital, tem lá 10, 20 TCOs contra ele. Fala, ah, um TCO a mais, porque é crime de menor potencial ofensivo. Mas a hora que vem uma pena, uma indenização pesada, que aí mexe no bolso dele, aí pesa. Então, assim, a justiça, ela tem esses dois viés. E, infelizmente, a senhora falou uma coisa que é verdadeira, né, faz parte da nossa realidade. Tem gente que coleciona TCOs e tem gente que parece que não tem vergonha nenhuma disso. Mas, no caso, só para a gente poder explicar, então, para quem está acompanhando, se a pessoa faz tanto aquele discurso de ódio, que, às vezes, você posta uma coisa, a pessoa te segue, não gosta do que você escreve, ou, às vezes, nem gosta de você, mas está te seguindo. E está lá com aquele discurso de ódio, com aquelas palavras ofensivas, com aqueles ataques, né? Esse tipo de comentário, ou até aquele tipo de comentário malicioso, criticando alguém, isso caracteriza um crime? Então, nós temos três tipos de crime no Código Penal, que é a calúnia, que é imputar o crime a outra pessoa sem ter prova nenhuma disso, que é a difamação e a injúria, que são outros dois crimes, que aí vem a questão da honra, imagem, a postura social que aquela pessoa adota, né? Naquele local e está sendo ofendida. Então, assim, cada tipo de postagem, ela tem que ser analisada. Certa feita, um prefeito de uma cidade do interior me apresentou na delegacia um calhamaço de impressões, de prints, de mensagens que um perfil X postava contra ele e era ali para expor. Nós, eu e minha equipe, nós analisamos mensagem por mensagem e não havia ali crime. O que havia era o quê? Aquele direito legítimo do cidadão de criticar o gestor público. Então, a gente faz essa diferenciação também. Olha, eu criei um perfil e às vezes eu estou atrás do anonimato porque eu não quero ser perseguida. A minha cidade é pequena, às vezes eu sou servidora pública, não quero ser perseguida ali. Mas a rua está cheia de buracos, cadê o dinheiro que era para ser investido na prefeitura? Então, assim, o cidadão, aí se for na questão política, porque nós estamos num ano eleitoral, ele tem o direito legítimo de cobrar dos seus gestores uma atividade que seja à altura do que lhe foi confiado. No entanto, ele não tem o direito o quê? De ofender a honra. Aí é diferente. Nós analisamos imagem por imagem nesse exemplo citado e não havia crime. No entanto, tem outros casos que chegam que às vezes tem duas, três mensagens que já são criminosas. Então, assim, a gente tem que analisar caso a caso.